E a gente continua falando sobre o Setembro Amarelo porque a prevenção do suicídio é uma responsabilidade coletiva que necessita de empatia, ação e conscientização. Por isso, durante todo esse mês, a Secretaria de Saúde de Chapecó está desenvolvendo ações voltadas a esse tema. E eu recebo agora a Zaida, que é assistente social da Prefeitura de Chapecó, não é isso? Especialista em saúde mental. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, é um prazer estar aqui novamente. E sim, Setembro precisa desse cuidado, né? E é onde a gente tem mais foco nas ações. Mas cabe ressaltar que a Prefeitura tem ações o ano inteiro, que é importante cuidar da saúde mental o ano todo, né? Isso mesmo. Então, nesse ano, a gente tem alguns destaques para os cartazes, folders, toda a rede de atenção de saúde do município, tanto a atenção básica quanto a atenção especializada, também tem os espaços de ambiência, tem grupos de saúde mental, né? Tem algumas atividades voltadas para a escola, também com adolescentes, com crianças, não só adultos. Isso. Eu queria que você falasse pontualmente de cada ação que está acontecendo na Prefeitura, porque o pessoal está nos acompanhando. Pode ser que tenha alguém que precise. Como é que as pessoas fazem para participar? No posto de saúde, na escola, o que acontece no posto, o que acontece na escola? Na escola faz parte do programa de saúde na escola, né? É o conhecido PSE. O PSE, ele é pactuado, né? Entre os profissionais de saúde do CSF, o Centro de Saúde da Família, e os profissionais da escola, da educação. Então, eles fazem lá o acordo deles das turmas, dos dias, para fazer as atividades com os estudantes. Desde bem pequenininhos até ensino médio. Então, eles vão fazendo ao longo do ano diversas atividades. No posto de saúde, no Centro de Saúde da Família, tem as atividades de ambiência, que é naquele espaço onde fica a população, aguardando seus atendimentos e tal. Tem grupos de saúde mental também. Então, cada posto, cada localidade vai ter o seu informativo dos horários, ter como que faz para participar, que dias da semana são, a periodicidade também. Os espaços especializados, por exemplo, os CAPS, eu atuo no CAPS Álcool e Drogas, CAPS 3. Nós temos também o espaço de ambiência ali, já com, sinalizando, setembro amarelo. O nosso acolhimento, atendimento inicial é de porta aberta, então não precisa de agendamento. Então, quem sentir a necessidade, pode ir lá buscar o serviço. No nosso caso, pessoas com transtorno de substância e maiores de idade. Que bacana você dizer isso, que não precisa de agendamento, é só chegar lá e vocês estão à disposição. Sempre será acolhido, escutado por um profissional de nível superior, capacitado para isso. E você, Zayda, como especialista em saúde mental, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância de todo esse trabalho que o município oferece para quem está precisando. É extremamente importante ter durante todo o ano, e claro, a gente dá esse foco agora para setembro, mas ter durante todo o ano essas atividades na escola, pelo PSE, o Programa Saúde na Escola. E essas atividades, tanto nos postos de saúde, que a atenção primária de Chapecó ficou entre as melhores do Brasil, como também na especializada. Com esse espaço de escuta, qualificada, de acolhimento. Porque a pessoa que ela está com vistas, com plano, ideação, pensamento, suicida, ela está passando por um grande sofrimento. Associado ou não a algum transtorno mental. Então, ela precisa desse acolhimento, né? Então, é importante que ela entenda e que ela saiba que ela pode chegar no posto de saúde e fazer essa escuta qualificada com o profissional que está ali. Ou chegar num CAPS e também fazer essa escuta qualificada para ser encaminhada e atendida por um outro profissional. Ou participar de algum grupo terapêutico. Ou, se precisar de alguma medicação, também passar por algum médico, né? Então, diversos profissionais vão compor esse atendimento. Muito bacana. A questão da sala de espera, vocês têm essa ação? Sim, sim. Tem a questão da sala de espera também. Todos os postos de saúde estarão com essa atividade de sala de espera. Sempre terá um profissional ali, né? Disponível para fazer esse espaço com as pessoas que estarão ali aguardando seus atendimentos. Agora, só para a gente encerrar, ainda voltado aos alunos, aos adolescentes, né? Porque eu acho que deve existir uma procura muito grande, né? Quando a gente conversa com vocês da prefeitura, da área de saúde, sempre falam que os adolescentes têm ido com mais frequência em busca desse tipo de atendimento. Isso é bom, né? Que eles reconhecem e estão indo. Mas eu queria que você falasse agora diretamente para esses adolescentes, né? Os que ainda não foram. Sim. Então, se você... Posso ver aqui? Pode, fique à vontade. Se você, que é um adolescente, né? Está passando por algum processo de sofrimento, está querendo conversar e, às vezes, não quer abrir essa situação na família, né? Pode procurar o posto de saúde, conversar, né? Ou um adulto de sua confiança, da sua rede de apoio, da sua família. Você não está sozinho, né? E nós, todos os profissionais de saúde, estamos aqui para prestar esse auxílio, o ano inteiro. E setembro, principalmente, né? Ótimo, Zayda. Muito obrigada por ter vindo aqui mais uma vez. Eu que agradeço. Tá bom? Até a próxima. Até a próxima. Tchau.